O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, é por isso que eles são indesculpáveis. E as duas coisas que Paulo cita são muito interessantes. Ele diz assim, primeiramente, que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos. Então, como que algo invisível pode ser claramente visto? Deixa eu me dar um exemplo e daí eu vou discutir um pouquinho mais o contexto. Um dos atributos invisíveis de Deus é ser eterno. Isso não é visível. Não tem como ver. Ah, Deus é eterno. Como é que eu sei que Deus é eterno? Ou, pior ainda, o que significa ser eterno. Para que eu e você entendêssemos o que significa ser eterno, que é um atributo invisível de Deus, Ele criou o tempo. Agora, tendo criado o tempo, eu consigo entender o que significa ser eterno. Olha que coisa fascinante. Sem usar o conceito de tempo. Não pode usar o conceito de tempo. Não pode usar o conceito de tempo. Me explique o que significa sempre. Não pode usar o conceito de tempo. Deixa eu pegar o outro lado, o negativo. Tente explicar o que significa nunca. Imagina Deus chegar para a gente, se Deus não tivesse criado o tempo e Ele dissesse o seguinte, eu sempre existir. Não faria sentido. O que significa sempre? Deus iria dizer, eu nunca deixei ou deixarei de existir. Senhor Deus, o que significa nunca? Percebe como Deus foi brilhante em ter criado o tempo? Ele criou o tempo para que nós entendêssemos, para que nós víssemos um atributo invisível dEle. É por isso que pessoas que fazem uma confusão muito grande, chegam para mim e falam assim, quando que Deus veio a existir? Eu falo assim, não, eu vou fazer uma proposta que é mais complicada ainda. Quando o tempo foi criado? Mas você não pode usar o quando, porque ainda não tinha tempo. Rapaz, agora ficou legal, né? Para a gente entender um pouquinho quem é Deus. É espetacular esse nosso Deus que cria essas coisas para nós entendermos quem Ele é. os seus atributos invisíveis, para nós entendermos quem é Deus. Você já imaginou que Deus criou o tempo para que nós entendêssemos o que significa ser eterno? Deus não criou o tempo para a gente criar relógio. Deus não criou o tempo para a gente fazer fábricas de relógio e ganhar dinheiro com tudo isso. Não, Ele criou o tempo para que nós entendêssemos um dos seus atributos invisíveis. E é isso que Paulo está falando, ou seja, Deus faz uma revelação de si mesmo. Ele mostra que a natureza foi trazida à existência para refletir quem Ele é. Os seus atributos invisíveis. Imagina a grandeza do nosso Deus. As pessoas chegam e falam para mim, Deus é grande. Eu falo, amém, irmão? Ele é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão. Quão grande é Deus? Ah, Deus é muito grande. Irmão, o senhor não falou nada até agora. O senhor só falou que Deus é grande. Continua. Vamos para o próximo passo. Quão grande é Deus? Não. O irmão não tem noção do quão grande é Deus. Eu volto para o irmão. Eu falo, irmão, até agora o senhor não falou nada. Vamos colocar isso de forma prática. Daqui até o Sol, são 150 milhões de quilômetros. Eu acho que Deus é grande. Não, espera aí, isso é pequeno. A estrela mais próxima da gente, além do Sol, está cerca de 41 trilhões de quilômetros. A estrelinha mais perto da gente. Eu acho que Deus é grande. Mas essa é a estrelinha mais perto da gente. O senhor sabia que para a gente ir de uma extremidade da nossa galáxia até a outra, são 100 mil anos-luz e um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros? Eu acho que Deus é grande. O senhor sabia que a galáxia mais próxima da nossa galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz? Lembra que um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então, você vai precisar pegar 2,5 milhões, multiplicar por 9,5 trilhões. Eu falo para o irmão, eu acho que Deus é grande. O irmão, sabia que o universo que nós moramos deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz? Então, você vai precisar pegar 93 bi, multiplicar por 9,5 trilhões de anos-luz. Daí você começa a ter uma ideia do universo. Fala assim, irmão, deixa eu contar para o senhor. Você sabia que a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos? Imagina tomar uma bolacha do senhor Deus para você ver o que acontece. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Literalmente. Percebe? Agora nós começamos a ganhar uma noção de quem Deus é. É por isso que todas essas coisas foram trazidas à existência. Porque quando Deus diz que Ele é grande, Ele não está brincando. Ele é um grande Deus. É por isso que Deus nos convida a trabalharmos com Ele. Não é porque nós sejamos capazes. É porque Ele é grande. Não porque nós sejamos inteligentes. Mas porque Ele é o Todo-Poderoso Sábio. Percebe? A natureza foi criada para isso. Para que nós entendêssemos quem é esse Deus. É por isso que os homens são o quê? Indesculpáveis. Eu estou falando pessoal, foi colocado um novo observatório, o Webb. E mais alguns meses, em julho, ele já está totalmente operacional. Rapaz, o que a gente não vai ver? As obras das suas mãos. Você fala assim, mas a NASA não colocou esse negócio? A NASA, a ESA e outros grupos aí que trabalharam para montar esse observatório, telescópio. Eles não estão pensando na glória de Deus. Eles não, mas Deus está. Foi por isso que Deus financiou a obra. Foi por isso que Deus deu ideia para esses caras. Vamos fazer um telescópio? Deus fala. Tem que ser um telescópio que nos ajude a ver como foi logo no início. Olha para a minha palavra. Mas tudo bem, vamos usar o telescópio. Daí a César o que é de César. Daí a Deus o que é de Deus. Vamos montar o telescópio. Vamos olhar lá no comecinho. Vamos ver. É porque o Hubble foi muito interessante. O Hubble consegue ver bem longe. E até agora o que o telescópio Hubble nos mostrou é que o universo foi criado. Então eles querem ir um pouquinho mais longe porque vão ver. Talvez lá longe o universo não tenha sido criado. Porque até onde a gente viu, o universo parece estar completo, complexo e perfeitamente funcional. Parece até Gênesis, capítulo 1, quando Deus fala no quarto dia. As pessoas falaram, a gente vai precisar ver um pouquinho mais longe. É por isso que eu estou super animado com o telescópio Hubble. A gente vai ver pelo menos dez vezes mais longe. Com mais clareza. Já viu, né? Deus não gosta de coisa míope. Eu vou deixar bem claro agora. Vamos colocar um bom telescópio. Melhor ainda. Eu vou custear tudo. Vou ter ideias brilhantes. O pessoal vai fazer. E sabe o que é melhor ainda? Vai funcionar. Você consegue imaginar o que significa fazer com que um espelho de aproximadamente um metro e sessenta vire para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, a uma distância de três átomos? Tenta fazer um motorzinho desse jeito. É espetacular o negócio. Está feito. Está funcionando de acordo com o planejado. Eu não sei quantos de vocês, mas o que eu orei para que desse certo? Para que o negócio não explodisse quando estivesse subindo? Sabe? Eu falo, senhor, por favor, o projeto foi tão bom até agora. Eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa, mas coloca lá. E não é que Deus manda esse negócio. Chega lá no que a gente chama de ponto de lagrange, o ponto dois. E ele está parado, estabilizado, certinho. Tudo abriu do jeito que era planejado. E agora só estão fazendo os alinhamentos dos espelhos. E mais alguns meses tudo funcionando. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para que aqueles que o conhecem possam olhar para as imagens, para os resultados dessa pesquisa e falar Senhor, grandes são as tuas obras. Para que a gente possa olhar para todas essas coisas e falar Não há Deus como o Senhor. Então eu vou te dizer para o eventual caminho para os filmes. Obrigado.